Salve ao povo cigano, salve a Cigana Zaya Em uma noite iluminada, Cigana Zaya e sua estrela ali estava Com seu vestido de reina dourado, na proteção com suas vozes ela falava Meu filho, você pode prosseguir, aqui estou amando de Oxalá Com suas vendas, suas vozes e medalhas, Cigana Zaya os seus filhos vai guardar Ela é a Cigana, a Cigana Zaya, com sua beleza encantadora, tudo mal ela retará Ela é a Cigana, a Cigana Zaya, com sua beleza encantadora, tudo mal ela retará Não lembra, toma o que te abre, Cigana Zaya e sua bala te vai ajudar Ela é a Cigana, a Cigana Zaya, com sua beleza encantadora, tudo mal ela retará Ela é a Cigana, a Cigana Zaya, com sua beleza encantadora, tudo mal ela retará E a Cigana Zaya, com sua estrela ali está Com seu vestido de reina dourado, na proteção com suas vozes ela falava Meu filho, você pode prosseguir, aqui estou amando de Oxalá Com sua beleza, suas vozes e medalhas, Cigana Zaya, com sua beleza encantadora, tudo mal ela retará Ela é a Cigana, a Cigana Zaya, com sua beleza encantadora, tudo mal ela retará Ela é a Cigana, a Cigana Zaya, com sua beleza encantadora, tudo mal ela retará Ela vir da Zaya cura, com sua beleza encantadora, não importa o que te apegui em ti Cigana Zaya é uma grande vagabana Ela abriu a linha do Oriente Trazendo a cura de uma luta de somar Ela é a cigana, a cigana, a zarar